Olá, tudo bem? Esse é mais o Pensando Bem no Ar. Esse ano a campanha da paternidade ecumênica teve como tema Casa Comum Nossa Responsabilidade. O tema bíblico, quero ver o direito brotar como fonte e correr a justiça, qual riacho que não seca? O objetivo principal foi chamar a atenção para a questão do saneamento básico no Brasil, sua importância para garantir desenvolvimento, saúde integral e qualidade de vida para todas as pessoas. No Brasil, o saneamento básico é um direito assegurado pela Constituição e garante, entre outras coisas, o abastecimento da água, a limpeza urbana, o manejo de resíduos sólidos e esgotamento sanitário. Resíduo sólido é tudo aquilo não aproveitado nas atividades humanas, o lixo produzido de diversas formas. Durante o período da campanha da paternidade, discutimos aqui, não pensando bem, vários assuntos relacionados ao tema da campanha. Hoje, a nossa discussão será sobre as alternativas de tratamento do lixo e a política nacional de resíduos sólidos. Para falar sobre esse tema, nós temos um convidado super especial, o professor Jundi Salvo Morales, que é um professor que é da Colômbia, é um naturalizado brasileiro. Ele é doutor em geoquímica, pesquisador da UEPA. Professor, muito bem-vindo aqui no Pensando Bem. Então, a gente vai começar já o nosso bate-papo. A geração do lixo do Brasil aumentou 29% no intervalo de um pouco mais de 10 anos, 2003, 2014, equivalente a cinco vezes a taxa do crescimento populacional. Tivemos mais produção do lixo do que o crescimento populacional. Isso quem fala é a Associação Brasileira de Empresas de Limpezas Públicas, a Abrelp, uma entidade que trata, que trabalha essa questão dos resíduos. A primeira pergunta, qual é a consequência da produção do lixo para o nosso meio ambiente, professor? Muito bem-vindo. Muito obrigado, Francisco. Muito obrigado, padre, pelo convite. A problemática dos resíduos sólidos é uma problemática que leva muitos anos se arrastando e que ainda não tem a solução. Então, a quantidade de lixo, de resíduos sólidos, geral, por dia no Brasil, aumenta de uma maneira desproporcional com o aumento da população. Talvez nós vivemos um mundo capitalista de consumismo, então, as pessoas não têm muita consciência ainda de vamos tentar diminuir a quantidade de resíduos, vamos pensar no meio ambiente, vamos pensar na nossa água, vamos pensar em nossos alimentos. Dizem que cada um de nós produz mais de um quilo de lixo por dia. Bom, isso... Ou mais. Ou mais. Na realidade, depende de muitos fatores, depende da região rural, urbana, do poder adquisitivo das pessoas, se a pessoa ganha mais, compra mais, gera mais, então... E também tem mudado muito ao longo do tempo. Inicialmente, eram 0,5, 0,6 kg por dia por habitante. Agora, está na faixa essa de 1 kg, 1,2 kg, mudando muito das faixas da sociedade, do poder adquisitivo. E o poder adquisitivo, no caso, não é? Sim. Bom, e em torno do que estávamos falando agora do aumento, isso gera uma grande quantidade de problemas em um sistema de gerenciamento e de gestão dos resíduos sólidos, começando pelo acondicionamento, pelo transporte, pelo manuseio e pela destinação final, que é um grave problema que nós estamos enfrentando aqui na região amazônica. Nós temos uma lei, que é a Lei 12.305, de 2010, que instituiu a política nacional de resíduos sólidos. Essa lei é bastante atual e contém instrumentos importantes para permitir o avanço necessário do país no enfrentamento dessa questão. Uma pergunta que vai. Como anda o processo de aplicação dessa lei, da 12.305? Essa lei está sendo aplicada? De que forma? É um instrumento eficiente, de fato? Comente um pouco a gente sobre a lei. Como se espera que toda a legislação brasileira surta o efeito para o qual foi pensada. A política nacional de resíduos sólidos foi em 2010, a Lei 12.305. E ela tem instrumentos, tem objetivos, tem uma série de ferramentas que seria necessário para resolver o problema dos resíduos sólidos, não só no Brasil, no Pará, em Belém. Mas o que acontece? Essa política começou em 2010 e falta um elemento muito importante, que é a conscientização das pessoas. Então, eu posso ter um monte de normas, de leis, mas se as pessoas não têm a consciência de mudança, vai ser muito difícil e por isso que essas leis avançam, se arrastam durante muito tempo. Para ter uma ideia, em 2014, quatro anos depois da lei, todos os municípios deveriam ter resolvido o problema dos lixões a seu aberto. E é uma situação que não está acontecendo. Então, alguma coisa está faltando. Então, inclusive, Belém, cada município, cada prefeitura, deveria ter a lei específica adequada para a sua realidade específica, decorrendo dessa lei geral, ou não? Sim, teria que ter. Para ter uma ideia, essa política está fundamentada em vários eixos. Então, teria que ter um plano nacional, um plano estadual de resíduos sólidos, um plano de gerenciamento municipal e um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, que seria, por exemplo, os portos, os aeroportos. Não sei se as igrejas estariam incluídas aí, mas essa é a lógica. Hospitais. Hospitais. Tem que ter uma direção de cima para baixo. Então, a gente pensa da seguinte maneira. Eu não poderia elaborar meu plano de gerenciamento de resíduos sólidos se ainda o município não elaborou o dele. E o município não poderia resolver se ainda o Estado não resolviu ele. Por exemplo, na região norte ou aqui no estado do Pará, não sei se o senhor está ao par disso, quantos municípios já fizeram, quantos ainda não fizeram esse seu plano de manejo dos resíduos sólidos? Bom, eu não tenho uma informação assim muito exata, mas depois dos quatro anos que dava de prazo a lei da política nacional de resíduos sólidos... Mas, da forma, é um pouco recente, né? Recente. Deberia ter sido um problema subsanado resolvido em 2014. E, aparentemente, era muito pouco, uma percentagem muito pouca dos municípios que tinham elaborado os planos de gerenciamento municipal de resíduos sólidos. Então, muitas dificuldades, não tinha as pessoas capacitadas para elaborar esses planos, etc., etc. Então, acredito que agora ainda devem, ainda, os municípios estar se adaptando e estar elaborando seus planos de gerenciamento de resíduos sólidos. Belém, já tem? Belém, que eu soube, estava trabalhando, mas não sei exatamente, mas essa informação não tenho, se já tem um plano de gerenciamento, mas eu soube que tinha uma equipe que estava trabalhando nesse plano de gerenciamento. Nós tínhamos o grande problema do lixão do Aurá, acho que você deve ter ouvido falar, né? Que foi desativado, enfim, está sendo implantado um outro sistema, um guia-terro para o lixo doméstico, enfim. Na verdade, que passos estão sendo dados efetivamente? Porque se a gente olha a nossa cidade, a nossa cidade, andando pela rua, percebe-se que tem muito pouco efeito. Não sei se estou sendo exagerado, mas tem muito pouco efeito concreto, né? Ao ponto da população dos moradores, dos cidadãos, poderem perceber no seu cotidiano o resultado de um plano desse. Aqui, complementar o que o padre Bruno falou, nós temos aqui um dado interessante. Mais de 41% das 78,1 milhões de toneladas de resíduos sólidos gerados no nosso país, a maioria desse lixo, 41% dessas 78 milhões de toneladas, elas vão para os aterros sanitários ou os lixões, chamados lixões. Aí a questão, aí eu, complementando o que o padre Bruno falou, nós temos o Aurá, que é o destino desse, digamos assim, desse lixo que vai. Como é que é a estrutura atualmente do aterro cemitério do Aurá? A gente sabe que teve uma série de ações, enfim, envolve trabalhadores que são os catadores. Como é que está a situação atual desse destino para esse local, para o Aurá? Bom, é interessante lá a problemática do Aurá. O senhor pesquisou lá, não foi, professor? Eu fiz alguns trabalhos lá no Aurá. Bom, o Aurá começou a funcionar em 1992. Então, foi feito um EIA-RIMA, foi feito uma avaliação de impacto ambiental e foram sugeridas algumas recomendações. Entre elas, por exemplo, que se era para utilizar como destinação de resíduos sólidos, teria que se fazer uma compactação de um metro em material argiloso. Lá existiam as cavas que ficam depois da extração de material de recheio, que é muito comum aqui em Belém. Que material de areia, argila, para fazer... Compactação, para levantar o nível. Bom, o que aconteceu? Na época, acho que o prefeito era o Helio Gueiros, aí eles começaram a jogar lixo sem atender nenhuma recomendação. Então, essa área seria a menos indicada para ser uma área de destinação de resíduos sólidos. Então, juridicamente, no Brasil, antes da política nacional dos resíduos sólidos, existiam três tipos de destinação reconhecidas. O primeiro seria o lixo na céu aberto, que era uma maneira mais prática, mais simples de jogar lixo onde você acha que deve jogar, sem nenhum tipo de cuidado ambiental sanitário. Depois apareceu uma norma NBR que falava, não, vamos tentar fazer um aterro sanitário, mas não um aterro sanitário assim bem definido. Então, uma coisa intermediária, aterro sanitário e lixão. Então, os famosos aterros controlados. Muitas empresas licenciaram aterros controlados e a técnica mais adequada do ponto de vista da engenharia, com menos impacto para o meio ambiente, para a saúde, seria o aterro sanitário. Mas o aterro sanitário é uma obra de engenharia muito mais completa, que tem que considerar drenagem de gases, drenagem de churume, monitoramento do solo, monitoramento da água, monitoramento do sol freático. Esse que a atual legislação exige. A política nacional de resíduos, ela acabou com os lixões a céu aberto na lei e com os aterros controlados. Então, agora, a solução seria para aterros sanitários, com algumas salvedades para municípios de menos de 20 mil habitantes, que seria um aterro sanitário, utilizando o sistema de valas para resolver o problema para pequenos municípios. Então, o que aconteceu com o AURA? O AURA funcionou desde 1992, foi fechado em 2015. Eu calculei alguns estudos que tinham uns 20 milhões de toneladas depositadas inadequadamente, gerando churume. Quanto? Quanto? Eu sofri em 2005, fiz uma pesquisa que tinha uns 20 milhões de toneladas depositadas inadequadamente. Ao longo de todo esse tempo? Ao longo de todo esse tempo. Então, o que acontecia lá? O resíduo era despelhado, era jogado e não era feito pelo menos um aterramento para cobrir com camadas de argila, camadas de material da área. E se transformou em um grande lixão a céu aberto que saturou e tiveram que praticamente fechar ele em 2015. E com a abertura de um novo aterro sanitário que está funcionando na alça viária. Então, esse aterro, esse lixão de AURA, a gente chamaria porque ele passou por uma época meio aterro controlado, mas predominou basicamente o conceito de lixão. Então, ele está jogando churume para o rio AURA, e esse rio AURA vai desembocar no rio UAMÁ, pertinho de onde a Cozampa faz a captação da água para o fornecimento de água potável para a Bélia. Então, os graves problemas ambientais praticamente ainda subsistem lá. Estão aí presentes e não tem se manifestado alguém para fazer algum programa, algum projeto de remediar. Temos um passivo ambiente muito grande por causa da destinacionalidade inadequada no AURA. As consequências disso, você apontou algumas, né, mais próximo, de onde é feita a captação da água para a cidade, consequências que são consequências bastante graves, né, são tremendas. Elas vão ter essas consequências, mesmo que não seja colocado mais nenhum resíduo sólido lá. As consequências vão ser bastante duradouras. É, com certeza. O problema é você saber até quando você vai ter esse ponto, como se fosse um ponto permanente de geração de poluentes, para a atmosfera, para o solo, para a água. Então, não sei, algumas publicações que já vi, falam que os aterros antigos da antiga Roma ainda estão producendo churume, né. Você acredita que não, que os aterros, os lixos, melhor, os resíduos sólidos, eles se estabilizam durante um período de cinco a sete anos. Que podemos dizer que o lixo já se transforma em inocuo, inofensivo, já se mineraliza, né, se estabiliza. Então, já não seria uma atração para micro-organismos patogênicos, que podem causar problemas para a saúde, para o meio ambiente. Mas tem uma influência isso nos lençóis freáticos? Então, com certeza. No caso do aurá, por exemplo, eles não foram feitas as recomendações dadas pelo EIA-RIMA. Então, o lençol freático, em alguns pontos, ele aflora, ele está em contato com o resíduo. Então, o lençol freático, a água subterránea, é um recurso estratégico, porque nós temos pouca água superficial e muita água subterránea, da pequena quantidade de água adosa. Então, nossa água subterránea será estratégica para o futuro. No futuro, todo mundo vai olhar para a água subterránea, porque a água superficial é muito vulnerável para a poluição e é muito pequena. Então, lá a gente conseguiu mapear algumas plumas de contaminação que são originadas a partir da lixiviação do chorume, que é originada na degradação dos resíduos depositados inadequadamente. Eu ouvi dizer, dizem que até os lençóis de até 50 metros de profundidade recebem consequências, consequências mesmo do chamado chorume. Em Belém, dizem que em pouco, em muito poucos lugares, as águas subterrâneas são águas boas para consumo, por exemplo, consumo humano. Bom, nós somos abençoados, na realidade, aqui na região amazônica. Então, aqui as pessoas fazem um poço que se chama Poço Amazonas e conseguem água a 6 metros, 5 metros, 10 metros de profundidade, que é coisa que não acontece no nordeste, que tem que fazer um poço de 200, 300 metros para pregar. E, normalmente, se pega água salgada. Aqui, então, a água é uma abenço para todo mundo, é fácil de conseguir. Por isso que a gente, às vezes, não pensa muito, não se conscientiza, porque pensamos que todo o Brasil, que todo mundo é como nós aqui, que pegamos água facilinho, fazemos um poço e temos água. Em relação com aquela, nós chamamos plumas de contaminação, geradas pelas fontes pontuais de destinação de aterros inadequadamente. Então, eles se deslocam com a velocidade da água subterránea, que para a nossa sorte é muito lenta, né? E, na medida que elas se deslocam na distância, elas também vão se aprofundando. Pode ser que chegue a não sei quantos metros, mas depende também das características geológicas de cada região. Bem, a gente está, na verdade, tendo muita descoberta sobre essa temática, que parece um pouco nova e é muito importante que essas questões venham à tona para os nossos telespectadores ficarem atentos também, qual é a consequência. Vou pensando bem em volta, faço um breve intervalo, estamos aqui com o professor e pesquisador Jusivaldo Morales. Estamos de volta daqui a pouco. Um de salvo. Gundi Salvo. Estamos de volta com o segundo bloco do Pensando Bem, com o professor Gundi Salvo Morales, que é geoquímico e pesquisador da Universidade do Estado. A gente vai começar falando, professor, nesse segundo bloco, mais dados, a gente está trabalhando com bastante dados, né? Para que a nossa discussão fique bem interessante, bem qualitativa. 38% da população não tem acesso, por exemplo, ao serviço de destinação, não tem aonde jogar esse lixo. 38% segundo o levantamento oficial. O volume de produzido aumentou 2,9% entre 2013 e 2014. o aumento, por exemplo, as pessoas, o aumento do consumo, isso contribui para o aumento, consequentemente, da produção de lixo, o consumo em si? Então, vivemos numa sociedade consumista. Isso se reflete tragicamente nos resíduos, nos resíduos sólidos, o lixo propriamente dito, né? E hoje, particularmente, resíduos que são extremamente prejudiciais no meio ambiente, por exemplo, todos os resíduos remanescentes de... lixos eletrônicos. lixos eletrônicos, enfim. Eu não sei, eu acho, professor, que a população não tem consciência da gravidade da situação em que nós estamos vivendo, das consequências que essa situação traz para a população, para as nossas crianças, para a vida, para a vida saudável. É, é verdade, padre Bruno. O resíduos sólidos, o lixo, ele é uma questão inerente com a vida, com a pessoa humana. Tem pessoas vivendo, se movimentando, está gerando lixo. Então, é uma questão que você não pode eliminar. A gente pode, talvez, reduzir, pode conscientizar. Então, esse aumento do nosso consumismo de produtos, gera uma quantidade de resíduos sólidos, de lixo, que eles deveriam ser objeto de quê? De acondicionamento, a prefeitura deveria ter um programa, uma dimensão de uma frota para fazer a coleta em todas as áreas que são considerados resíduos sólidos, deveriam ser transportados e deveriam ser destinados. Quando alguma etapa delas não funciona, então as pessoas não vão querer ficar com o lixo na casa deles. Então, a maneira mais fácil e também a mais incorreta é sair da tua casa e jogar na rua. Eu vivo isso diariamente, porque eu moro numa instituição que tem um muro muito... de 200 metros, né? E, infelizmente, é uma tragédia para nós, porque a calçada virou um lixão. Então, esse é um problema muito grave que, de alguma maneira, tem que ser resolvido com o tempo, com a conscientização, com políticas da prefeitura, do governo, não sei ainda como seria, mas esse problema tem que acabar, né? Já estamos em 2010, a política nacional de resíduos sólidos não deveria existir. Então, tudo isso deveria ser acondicionado, deveria ser coletado, deveria ser transportado, deveria ser destinado adequadamente e deveria ser também reaproveitado energéticamente, deveria ser reciclado, reutilizado e, em alguma parte, retornado agora com a famosa logística reversa da política nacional de resíduos sólidos. Então, quando... Eu falo sempre que... A problemática de resíduos sólidos é uma série de etapas que todas devem marchar, devem caminhar ao mesmo tempo, em concordância. Se alguma delas falha, todo o sistema... É uma cadeia, né? É uma cadeia, realmente. É uma cadeia. Porque não adianta, por exemplo, você implementar... Ah, coleta seletiva no bairro Nazaré. Eu ia justamente tratar... Exatamente. A coleta seletiva. Na nossa cidade, mesmo que a gente faça a distribuição diferenciada do lixo, de acordo com a coleta seletiva, mas não existe coleta seletiva, ou existe? Bom, a coleta seletiva, normalmente, o governo tem que responder, de alguma maneira, na pressão da população. Então, a coleta seletiva, ela funciona se existe uma segregação. Se você faz um trabalho de conscientização com a arma de casa, que é a que gera o lixo. Então, se gerou, ela separou o lixo seco, como falam assim, o lixo seco com plástico e resíduos de alimentos. Ela já está de bom preço por aí. Se faz ainda mais um pouquinho, separa as latinhas de metal, de alumínio, ela aumenta um pouquinho mais. Seria interessante. Se a pessoa faz esse trabalho em casa, é consciente, ou fazer isso porque é bom para a saúde, para o meio ambiente, mas se o sistema de transporte não é também... Chega lá, não mistura tudo. Não corresponde, então, aí terminou todo o trabalho da pessoa que estava fazendo a segregação do lixo. e vamos supor que também seja um transporte, uma coletada seletiva. Se chega lá e tudo mistura e vai para o aterro ou o lixão, então, esse trabalho é perdido. Então, é uma coisa aparentemente simples, mas muito complexa do ponto de vista que precisa da colaboração dos elementos, de uma cadeia, das etapas da cadeia. Se alguma delas não funciona, quebra o sistema. Infelizmente. Pessoal, eu queria... Padre Bruno, levanta uma outra questão. Eu queria falar sobre a questão especificamente do churume, que eu acho que o senhor trabalha bem isso. Aqui fala, o churume possui mau cheiro, uma cor forte que penetra no solo e atinge as águas existentes no subsolo. Sem esquecer que ao contaminar o solo transmite também danos à saúde, à planta daquela região. A pergunta é a seguinte, como é que a gente pode perceber essa contaminação na nossa realidade? Especificamente dessa produção desse material que contamina a saúde, contamina... Qual é a consequência para a saúde, por exemplo, inclusive? É um churume que contamina uma água potável que a gente consome. Qual é a consequência para a nossa saúde nesse caso? Tá. Bom, antes de falar das consequências, eu gostaria de falar primeiro como é que se origina. Isso. Então, em Belém, os resíduos sólidos de Belém, eles têm 60% de umidade. se você fizesse uma destinação adequada, essa umidade se transformaria em uma pequena quantidade de churume. Então, vamos dizer, não seria uma quantidade significativa de churume porque ela é condicionada, você coloca uma terra com uma manta impermeável, cubre ela com uma manta impermeável, com uma camada de argila, então não tem penetração da água da chuva. Então, o churume se origina é porque os resíduos entram em contato com a água, da chuva especialmente. Então, se vamos imaginar 60% de água, da umidade dos resíduos, 60%, vamos imaginar que liberasse 15%, então seria uma pequena quantidade, mas se cai água de chuva, esse 60% não se transforma em 15%, se transforma em 300%, 400%, porque você mistura água com os resíduos que estão em decomposição e essa água solubiliza aqueles poluentes, uma reação, solubiliza e eles vão caminhando com a água, água superficial, escovamento superficial e subterrâneo, então aí que está o risco. Você contamina os lençóis celiáticos, contamina os igarapês, os rios e contamina, água contaminada é um problema para a saúde, um problema para o meio ambiente, muitas doenças você quer através de veiculação hídrica por causa disso. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, eu acho que o que o senhor falou agora me intrigou um pouco, nós vivemos num clima extremamente úmido, chuva ou suave, além da chuva a umidade, a umidade relativa do ar é muito grande, muitas vezes chega a mais de 80%, 98%, numa realidade como a nossa, essa situação se agrava, é agravante na relação ao lixo do que numa área, numa região que tem menos umidade relativa do ar? Árida, por exemplo. áridas. Bom, são duas coisas diferentes, quando eu falo da humildade dos resíduos é a quantidade de água que de fato tem, quando a gente fala de humildade relativa seria a quantidade de água que existe na atmosfera em forma de vapor. A água que causa problema no churume é a água da chuva, ou seja, quando você joga os resíduos óleos inadequadamente, você mistura com a água de chuva ou mistura de água de escoamento superficial e termina, essa água termina solubilizando todos os poluentes que estão sendo gerados na degradação e esse é o famoso churume. Então, esse churume é uma substância altamente poluidora, normalmente de cor escura, de uma condutividade muito elevada, condutidades elétricas até de 60 mil e água, por exemplo, no aurá, água de pozos que não estão sendo atingidos, a condutividade é 30, muda para 60 mil imagina a diferença tão grande. Algumas pesquisas falam que o churume tem mais de 200, 300 poluentes orgânicos e inorgânicos que podem ser uma ameaça para a saúde. Então, às vezes, você pode estar tomando água aparentemente limpa mas tem substâncias dissolvidas e você pode pegar alguma doença por causa dessas substâncias inorgânicas, orgânicas, em cima da degradação das bactérias que causaram a degradação dos resíduos sólidos. Na análise que se faz das águas subterrâneas, a análise para ver o nível de potabilidade dessas águas, tem elementos que manifestam a presença ou a ação de churume? Sim. Bom, na pesquisa, na literatura científica, existem alguns elementos que se chamam elementos trazadores de churume. São elementos indicadores de churume. Então, como assim? Eu vou atrás deles. Se eles estão presentes, então, eles estão acompanhando de um monte deles. Então, eu vou atrás deles porque eu tenho alguma metodologia fácil de identificar. Por exemplo, cloreto. É fácil para identificar no laboratório. eu faço uma análise de várias de águas subterrâneas e encontrei em uma delas que está perto de um lixo elevadas concentrações de cloreto. Ele está me dizendo olha, cuidado que com o cloreto tem um monte de outras coisas que você não está vendo, mas pode existir. Então, por isso falei que algumas pesquisas dizem que o churume pode ter mais de 300 poluentes orgânicos e inorgânicos perjudicados para a saúde e para o meio ambiente. Então, o cloreto, o sódio, o pH, a amônia são poluentes que você corre atrás deles e eles me indicam que alguma coisa está acontecendo ou que o churume está atingindo essa água. Então, aí seria uma segunda etapa para ver além do cloreto, além da amônia, que outras substâncias poderiam estar aí que podem causar problemas de saúde para as pessoas. A gente não sabe. Podem ser enzimas que podem causar até um câncer na saúde das pessoas. Francisco, alguma questão sobre isso? Porque eu estou curioso num terceiro bloco e vamos entrar especificamente na situação da nossa cidade. Eu queria continuar uma reflexão, professor, sobre uma realidade que a gente vive. A gente fala do aurá, a gente fala de produção de lixo, de churume, mas a gente tem que considerar, por exemplo, que é uma área bastante habitada, todo o entorno daquele espaço. Existem trabalhadores chamados catadores, que têm todo um sistema de organização. Como é que essas pessoas são tratadas dentro desse cenário? A gente fala de uma lei, que é a Lei 12.305, que prevê, inclusive, a inclusão desses catadores como pessoas que vão estar inseridas através de cooperativas, que são pessoas que colaboram muito, inclusive, com a redução e com o tratamento adequado desse material. Eu não sei até que ponto também foi neutralizada a presença de crianças nessas áreas. Então, como é que a gente pode, por exemplo, como é que a gente lidar com essa questão das pessoas que atuam ali no aurá? A gente sabe que ali, todo o entorno é uma área residencial. Tem trabalhadores, eu não sei, eu acho que é uma quantidade significativa, eu não vou aqui especular. Podemos dizer que no entorno do aurá, os poços artesianos, todos eles, esses que são usados mais para consumo, são contaminados, são contaminados. A consequência para tantas pessoas que trabalham nesse ambiente quanto para o entorno, professor? Bom, acho que são várias questões aqui, não, Francisco? Tudo bem. Primeiro, vamos falar um pouquinho da problemática dos catálogos, é uma crua realidade, pessoas que trabalham lá em contato com resíduos sólidos, a gente fica pensando como é que essas pessoas conseguem fazer esse trabalho lá em meio de esse ambiente inóspito, para a saúde deles, para a família deles. Então, é uma crua realidade, as pessoas estão lá, eu imagino que não é porque eles querem, é porque não tiveram outra oportunidade, não tiveram outra alternativa. Mas, para ter uma coisa boa da política nacional de resíduos sólidos, a lei 12.305, de 2010, ele praticamente vai acabar com a presença de catadores. Não é que não acabe na realidade, ele vai inserir os catadores em um trabalho relacional ainda com resíduos sólidos, com lixo, mas já não é nessa função degradante de estar catando lixo, dentro de uma cadeia produtiva organizada, na forma cooperativa. Porque, dentro da política nacional de resíduos sólidos, está contemplada a destinação, está contemplada a triagem, onde você pode reciclar. Então, essas pessoas seriam as responsáveis pela reciclagem e seria uma cooperativa organizada, onde eles levantariam o salário deles, levantariam um ambiente de trabalho mais sadio. Mas isso não implica obrigatoriamente uma coleta seletiva? Exatamente. Esses seriam os benefícios da coleta seletiva. Porque, se você, o resíduo sólido está na sua casa já separado com matéria orgânica, lata, latinha, plástico, etc., então, fica mais fácil para o catador fazer aquele trabalho lá e separar. Ele vai vender isso, inclusive também, já existe uma legislação que obriga, por exemplo, as produtoras de papel para colocar um determinado porcentagem do papel reciclado. Então, por isso que tem empresas comprando lá nos aterros sanitários, nos lichões, papel, material reciclado. Então, essa seria uma alternativa para eles. A ideia é que não existisse catadores. A ideia é que, com o tempo, as máquinas fizeram esse trabalho, por exemplo. E os catadores tiveram um trabalho mais digno, digno da pessoa humana que a gente fala. Interessa que eles têm que ser incluídos dentro de uma atividade. Mas agora existem, então eles têm que ter, a prefeitura, dentro do plano de gestão de resíduos sólidos municipais, tem que ter um item de inclusão dos catadores. Tem que ter bem claro como que ele vai incluir os catadores nesse novo modelo. E eles vão ter que ter um trabalho lá de cooperativa, etc., organizacional. Isso é a lei a contempla. E a ideia é, com o tempo, que não existam catadores. E a outra coisa que vocês levantaram aqui é a poluição dos poços. Efectivamente, eu fiz a minha tese lá de estudo, lá, trabalhando com água subterránea, superficial. Eu fiz monitoramento durante uns quatro anos dos poços de monitoramento que existem na área. Então, por segurança, eu não tomaria água subterránea na área, especialmente, a jusante do lixão de aurá. Mesmo que eu veja água limpinha, eu não tomaria essa água, porque a gente não sabe o que pode dar. Então, a gente viu que, realmente, a água subterránea está sendo atingida, a gente aplicou uma técnica de geofísica, de geofísica para fazer estudos, como se fosse uma radiografia do terreno, sem ter que fazer sondagem, e a gente descobriu. Então, a quantidade de lixo que está depositado dessa maneira, ela não é inocua, ela faz sempre causa um impacto. O impacto é água subterránea, água superficial. no próximo bloco, a gente vai continuar com essa conversa, falando um pouco sobre as consequências para a comunidade local do entorno dessas águas subterrâneas e outros temas também que a gente vai falar que tratar na Pensando Bem. Então, a gente vai para um breve intervalo e voltamos com o último bloco do Pensando Bem, que está falando sobre resíduos sólidos, com o professor Gindi Salvo, Gundi Salvo Morales. E voltamos com o terceiro e último bloco do Pensando Bem, que trata hoje sobre os resíduos sólidos. Professor, o professor falava agora há pouco sobre a questão da contaminação dos lençóis freáticos do entorno ali daquela área do aurá. O senhor pode continuar um pouco, nós temos que cortar o seu pensamento. A gravidade da situação. A gravidade da situação. O senhor mesmo afirmou que não tomaria uma água, por exemplo, daquela área por conta da contaminação e aí o senhor pode continuar que depois a gente tem muita coisa ainda para falar. Pode falar, professor. Bom, a gente está falando da problemática da poluição da água subterránea, superficial. Então, o que a gente percebe é que quando... O senhor fala da subterránea superficial. Não, subterránea é lá no lençóis freáticos. A gente fala lençóis freáticos, água subterránea e água superficial. Água subterránea a gente não vê. Água superficial você vê... escoamento. Ah, bueno. Então, quando você tem uma disposição inadequada, você gera o que a gente fala de chorume, que estamos falando dos famosos chorumes. Tecnicamente, seria o lixiviado. Esse lixiviado, ele se desloca com uma facilidade impressionante, muito rápido, atinge os recursos hídricos superficiais, que eles escoam com mais rapidez. Da mesma maneira, ele pode desaparecer. se você corta a produção de chorume, a água já não recebe mais e já não teria muito impacto. Quando é com água subterránea, esse deslocaimento é muito lento, pode ser centímetros por ano, por mês. Então, o que significa? que você poluiu a água subterránea é uma coisa que você dificilmente vai poder voltar para trás. Então, vai continuar, essa pluma vai continuar ao ritmo das características do terreno e hidrogeológicas e pode atingir grandes distâncias, mais distâncias que profundidade. Isso significa que a purificação da água subterránea que foi contaminada é muito lenta. É isso? É muito lenta. Depende de poluente para poluente. Alguns poluentes eles caminham com a água mesmo. E outros poluentes ficam absorvidos nas camadas argilosas ao longo do caminho. Então, os metais pesados, por exemplo, eles ficam absorvidos. Mas o nitrato, a amônia, essas substâncias, elas caminham. Então, você aparentemente vê uma água limpa porque ela deixou toda a parte daquela sujeira que dá um aspecto desagradável e a água aparentemente fica limpa. Mas você não sabe que substâncias, que enzimas estão lá dissolvidas na água. Então, é isso que eu estava falando. Eu sei que tem uma terra sanitária ou um lixão lá e tem água em um pozo aqui um pouquinho ajustante na parte mais baixa. Aí, é de duvidar. Então, por segurança, é melhor não tomar dessa água. Que medidas um poder público deveria tomar diante dessa situação como aquela, por exemplo, do aurá? Bom, as medidas seriam aquelas preventivas antes de que aconteça, se adiantando aos fatos, e outra coisa seria a remediação. Então, o aurá teria que ser submetido a um processo de remediação. E aí, teria que atacar a fonte. O que é a fonte? O acondicionamento inadequado dos recílios. Então, temos que fazer algum trabalho para reacomodar, destinar, fazer alguns trabalhos para que esses recílios não se transformem mais em uma fonte poluente. Parece que agora no aurá é só colocado um entulho chamado, né? Bom, entulho... Que não produziria churume. Mas será que 100% é entulho? Será que não vem misturado? Às vezes... Tá. Do ponto de vista da periculosidade dos recílios, para ter uma ideia, a Política Nacional de Recílios Óleos e a NBR de 2004, ela classifica os recílios do ponto de vista da periculosidade em três grupos. Recílios classe 1, perigosos, classe 2A, não perigosos, e classe 2B, inertes, que seria o entulho. Então, o melhor seria você ter só recílios inertes, mas não é a realidade. inertes são recílios de entulho, que eles não ofereceriam perigo, porque eles, teoricamente, não gerariam churume. Então, seria uma vantagem. Você só trabalha com o entulho. Mas aí tem os 2B, que seriam todos os recílios residenciais e todos os recílios perigosos, que vocês falaram agora, derivados das lâmpadas fluorescentes, os metais pesados, os componentes eletrônicos, os pesticidas, as embalagens, etc. perigosos. Então, tem um monte de recílios perigosos, derivados do petróleo, do óleo, lubrificantes. Então, são recílios perigosos que eles devem ser destinados e tratados de uma maneira especial, diferenciada. Diferenciada. Muito bem. Nós vivemos numa cidade que é, bom, todos nós amamos a nossa cidade, Belém, uma cidade muito bonita, mas tremendamente desleixada, fruto de uma, de vários fatores, inclusive tem os fatores da educação, da população, enfim. Foi, foram levantados em torno de 60 pontos críticos, isto é, pontos onde é colocado, são canais, na beira das ruas, céu aberto e tudo, pontos críticos de acúmulo, de lixo, de entulho, enfim, essas coisas todas. O processo para superar isso são vários fatores. Seria necessário uma ação integrada, aí existem responsabilidades de vários níveis. Responsabilidades por conta dos órgãos de controle, como o Ministério Público, por exemplo, a polícia, órgãos do executivo que deveriam definir, que deveriam dar possibilidade da população ter aonde acondicionar esse material que vai ser recolhido, que tem o aspecto da educação da população. como é que o senhor vê essa situação na nossa cidade? O senhor já convive aqui há bastante tempo. 20 anos. Realmente, é uma tristeza, uma cidade tão linda, Belém, aqui na região amazônica, portal da Amazônia, estar nessa situação. O padre Bruno descreviu muito bem a situação dos pontos de geração, pontos inadequados de destinação de resíduos sólidos. Então, para mim, essa é uma problemática complexa, que depende de muitos fatores da intervenção de muitos elementos de pessoas da prefeitura, do Ministério Público. Então, primeiro, acho que a prefeitura deve ter bem claro, bem definido os programas de saneamento básico a longo prazo, não imediatista. vamos dizer, a prefeitura deveria ser independente de trocar de prefeito, nós temos que continuar com esse programa. Políticas de Estado, não de governo. Exatamente. Então, por exemplo, deveria ser uma política de melhorar há cinco, dez anos, dar uma cobertura de 100% de coleta de todos os resíduos sólidos. Talvez assim, a gente conseguiria eliminar aqueles pontos inadequados de destinação imediata de resíduos sólidos. Outro elemento importante seria o poder fiscalizador do Ministério Público, porque se ele está pendente, está cobrando, talvez essas coisas melhor. E outro elemento importante seria também a nossa educação ambiental, a conscientização das pessoas. Então, eu falei que essa problemática dos resíduos sólidos é uma série de elementos que todas devem marchar harmônicamente. Se alguma delas não funciona, é uma unidade que tem elementos que tem que estar todos engranados, funcionando. O poder público que tem que fiscalizar. Que dar condições de um acondicionamento adequado, inclusive, na própria rua, nas próprias, nas frentes. Por exemplo, esse problema sério do entulho, que é jogado de qualquer maneira em qualquer parte. A reação, muitas vezes, das pessoas é mas não tem aonde colocar para a prefeitura passar. Então, existe uma responsabilidade do poder público em dar condições e existe a responsabilidade do controle feito, mas também a responsabilidade de quem tem uma função mais de educar, isto é, as igrejas, as escolas, as escolas, as organizações comunitárias, enfim. Você falou que é uma situação complexa, mas que também não podemos ficar esperando por tempos... Exatamente. O que eu estou dizendo é complexo é que vários elementos têm que estar participando, integrando. De uma forma integrada. Mas a gente não pode desistir, porque se isso fosse tão simples, nós teríamos resolvido esse problema faz muito tempo. Há muito tempo. Mas o que a gente percebe quando você caminha na rua de Belém é que a problemática está aí, está presente. alguma coisa está faltando ou estão faltando muitas coisas. A campanha da fraternidade deste ano é escolher como gesto concreto, todas as campanhas da fraternidade, a problemática de uma campanha da fraternidade apontada pela campanha é ampla, mas depois é escolhido um gesto concreto que possa demonstrar um compromisso, um compromisso maior com o meio ambiente. E o gesto concreto deste ano pretende ser um enfrentamento na região metropolitana dessa questão mesmo do lixo que é colocado na rua. Isso é muito válido porque se existisse a comunidade cristiana, se fizessem outras comunidades que fizessem o mesmo trabalho, com certeza o grau de conscientização das pessoas seria diferente, as pessoas exigiriam mais a prefeitura, a prefeitura teria mais resposta para essa problemática que ainda, infelizmente, não está resolvida aqui em Belém. A gente vê isso, problemática de saneamento básico, nós temos umas características climáticas, temos umas características topográficas perto do rio Guamá. Então, praticamente, muitas áreas são alagadas na entrada e na saída da maré. Então, essa é uma situação característica de Belém. E, talvez, tudo isso conjugado é o que faz com que a problemática seja um pouquinho difícil de resolver, mas não é impossível. Então, isso que está fazendo o padre aqui é uma iniciativa muito interessante e, se todo mundo pensasse da mesma maneira, com certeza, as coisas seriam mais fáceis. A ideia é justamente estabelecer ou criar um fórum metropolitano por uma casa digna. A nossa casa, que é a casa de Belém, Ananindeu, a região metropolitana, um fórum integrado por várias entidades, vários órgãos e igrejas e outras organizações não necessariamente ligadas às igrejas cristãs, para darmos uma resposta que passe por todos esses aspectos, tanto o aspecto político como o aspecto econômico, como o aspecto também da formação e da educação. Oxalá, e eu acredito que nós católicos, já que estamos aqui em uma emissora católica, temos a responsabilidade de dar o nosso testemunho as igrejas cristãs, mas também aqueles que estão envolvidos na educação, se todas as escolas se fizessem um trabalho, enfim, quanta coisa boa pode acontecer. Nós temos adventos, acho que é importante destacar, por conta de toda essa situação do descarte do lixo desses resíduos em lugares de forma inadequada, a gente tem o retorno de doenças que até então antes eram extintas. Quer dizer, nós temos toda uma situação de saneamento básico, a gente retoma um pouco do tema central da campanha da fraternidade que é saneamento básico e o lixo é um deles e que se a gente não tiver essa educação que não somente dá uma educação formal, mas que até a academia que o senhor representa aqui, mas uma ação conjunta da sociedade para a gente tentar melhorar, não seria mais ou menos por aí? Sim, eu costumo falar que nós estamos recolhendo o que nós plantamos. Então, estão aparecendo um monte de doenças, de vírus, de bactérias, causadas por quê? pela proliferação, pelo manuseio, pela destinação inadequada de resíduos sólidos, de esgoto, etc. Então, seria mais viável talvez pensar de outra maneira. Vamos investir em saneamento básico, que a gente gastaria menos do que estamos gastando em ir para o médico, tomar remédios para tentar contornar esse caos da saúde pública, cada dia. Investir mais no preventivo. Então, seria mais consciente, consequente, nós investir mais no preventivo que no corretivo. Mas, infelizmente, ainda nós continuamos pensando de jeito. Vamos atacar não a causa, sino a consequência, infelizmente. acho que nós estamos quase no final, não é, Francisco? Temos um minuto e meio. Seria muito... Essas considerações finais. Gostaria realmente que o senhor pudesse aproveitar desse minuto final do nosso programa para fazer considerações do que o senhor acha que poderia colocar para essa população, para essas pessoas que estão nos acompanhando aqui na TV Nazaré. Bom, eu agradeceria a oportunidade para conversar desse tema tão importante da problemática dos resíduos sólidos. Eu diria que muitas coisas nós podemos resolver com consciência. A pessoa consciente que sabe o que está acontecendo pode cobrar mais das autoridades, pode participar mais. Então, deveríamos ser menos passivos e transformar mais ativos, mais proativos, talvez as coisas mudem, mas a gente sabe que não é tão fácil, mas essas campanhas, esses trabalhos que vocês estão começando a fazer, isso com certeza vai ser uma semente que vai dar um fruto. E aí, voltando àquilo que nós estamos recolhendo, que plantamos, nós temos que plantar agora para que no futuro não tenhamos mais problemas de saúde pública, mais problemas de meio ambiente, escassez da água, e infelizmente... A responsabilidade que temos com as gerações vindoras. Nós somos responsáveis por muitas coisas que possivelmente nossos filhos vão receber de maneira boa de forma boa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto